Vixe, não quero saber de nada Realmente ao som que hoje eu não tô valendo nada Mentirou, queres, não treta Deixe os moleques que só querem viver Nem tentar nos compor Somos do tipo que nasce pra vencer Que a vida é boa e foda Caralho mesmo Cola comigo, se tu vai brilhar Sem ter medo de chegar, de abrir a mente e voar Julgam nossa extravagança agora Mas não sabem o que passamos pra alcançar essa glória Me perdi, me encontrei no abrigo de medo Me livrei, me odiei, me perdoei Meridas impossíveis eu curei Tristeza superei Vejam nossa vitória, mas não querem a cicatriz Cala a boca, Zé Pobrim Que hoje eu não tô afim Vou sair, eu vou curtir a noite Ainda é uma criança Não perco o ritmo da dança Não sair de casa Pô, a galera tá louca com o melhor pra beber Muito bom pra acender Vixe, não quero saber de nada Realmente ao som que hoje eu não tô valendo nada Também te louca com o treta Deixa esses moleques só querem viver Nem tentando esconder Somos do tipo que nasci pra vencer Que a vida é boa e foda Pra caralho mesmo Cola comigo que tu vai brilhar Sem ter medo de chegar, de abrir a mente e voar Cansei de apenas sobreviver Eu tô me liberando pra viver Vou sem limites pra ser Deixei minha mente esparecer Eu tô relax, pode crer Desatei minhas águas pra voar Fiz minha vida recomeçar Nada vai me parar O mundo é meu, vou conquistar Pode colar em mim Quem vem pra somar Vou sair, eu vou curtir a noite Ainda é uma criança Mas não perco o ritmo da dança Vou sair de casa à toa A galera tá louca com o melhor pra beber E do bom pra acender Vixe, não quero saber de nada DJ, aumenta o som que hoje eu não tô valendo nada Me trocou com você Esse moleque só querem viver Nem tentando esconder Somos do tipo que nasci pra vencer Que a vida é boa e foda Pra caralho mesmo Cola comigo que tu vai brilhar Sem ter medo de chegar De abrir na mente e voar